O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 24 vagas da carreira de técnico administrativo em educação, para candidatos com ensino médio e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 16 de setembro de 2022 até o dia 16 de outubro do mesmo ano, no site do IFMT. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 140 a R$ 160. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante um ano, contados a partir da data da homologação. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.